Eu também me despeço com uma imagem, com uma história comovente vinda da Itália. O padre Giuseppe Berardelli, de 72 anos, morreu num dos hospitais superlotados de Bérgamo, na Lombardia, depois de ter recusado um respirador artificial. Giuseppe queria que um paciente mais jovem, que ele desconhecia, pudesse usar o aparelho. Que gesto mais lindo. Pelo menos 50 padres morreram na Itália. Eles também estão na linha de frente do combate à pandemia, oferecendo coragem e conforto a quem tanto precisa. Até amanhã, gente. Mais um dos muitos heróis que vão surgindo nessa pandemia, Cecília. Legenda por Sônia Ruberti